Bom, quero falar aqui também com vocês sobre o Daniel Bessa, onde assim, de acordo lá com o blog da Raposa, nessa última semana, as conversas não avançou por conta da pedida salarial do jogador, que teria sido muito alta, tá? Então, o Daniel Bessa que foi sugerido aí com uma opção de camisa 10 aqui pro Cruzeiro, eu até já tinha falado quase dois meses atrás, que é um nome que eu acho que poderia ser bem interessante. Eu fiquei surpreso em relação a essa questão aí de uma pedida alta, porque vocês sabem, né, meu irmão, ele tem um canal do Goiás, o Daniel Bessa já jogou por lá, e no caso ele recebia algo próximo ali, ele falou, né, de 100 mil, 130, algo próximo a isso, tá? Não era, por exemplo, 200 mil, tenho certeza, não era isso. Então, eu fiquei surpreso, por que, né, essa pedida tão alta do jogador? Tenho certeza que pro Cruzeiro falar que tava alto, deve ter sido realmente próximo a isso, 200, 250 mil por mês, que aí não tem condição nenhuma o Cruzeiro trazer um jogador por esse preço, porque se fosse 150, por exemplo, pro Cruzeiro falar que tá muito alto, eu acho que já não seria esse caso, ao menos na minha opinião. Ele jogou no Goiás em 2020, foi a melhor temporada dele nos últimos anos em questão de gols, né, ele fez 5 gols em 23 jogos, além de uma assistência, estava nas últimas, jogou as duas temporadas, pelo Relas Verona, lá da Espanha, ou da Espanha ou da Itália, é da primeira divisão, fez 25 jogos nesse ano, um gol e duas assistências. É um jogador que pode jogar lá na frente, como meio ofensivo, ou também um pouco mais recuado, porém, não deixa de ter aquelas características de um camisa 10. Eu acho ele um bom jogador, não descartaria completamente, até por conta, assim, de que pode ter, né, avanços nas conversas, e o Cruzeiro que tá encontrando dificuldades pra trazer, né, um jogador pra essa função, porque, realmente, o camisa 10 tem sido uma questão aí muito complicada do Cruzeiro, e a torcida já vem cobrando, né, vejo vários de vocês aqui nos comentários falando, né, que quer o camisa 10, porque o Ronaldo havia prometido, o Pedro Lourenço também, mas tem que lembrar que a janela nem abriu ainda, né, vai abrir no dia 18, eu já tô achando o Cruzeiro bom demais no mercado, se movimentando antes do dia, por exemplo, antes do início desse mês já tinha dois reforços encaminhados, então, na minha opinião, tem muito tempo aí pro Cruzeiro ir ao mercado, um pouco mais do que 28 dias pra Raposa buscar esse camisa 10. Então, vamos esperar aí pra ver qual que vai ser as outras alternativas que vão surgir no mercado, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Daniel Bessa, jogador aí que tem, no caso, 29 anos de idade, e já acumula, na sua carreira, passagens aqui no Brasil, pela base do Atlético Paranaense, do Curitiba, e também lá na Itália já jogou pela Inter de Milão, jogou também pelo Relas Veronas, Bologna e Genoa, então, vários times aí bem interessantes no currículo do jogador. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o lateral esquerdo Matheus Pereira, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Guarani até o final da temporada agora de 2022, onde surgiu nas últimas semanas uma especulação de que o Boa Vista lá de Portugal estaria disposto, assim, a pagar 3 milhões de euros, ou seja, 16 milhões e 600 mil reais para ter 60% dos direitos econômicos do jogador. Essa notícia aqui, desde quando saiu, eu já fiquei bem com o pé atrás, tanto que eu até demorei pra trazê-lo aqui pra vocês, porque eu achei um valor muito fora da realidade. Primeiro que o Matheus Pereira não vale isso tudo, eu acho que é um bom jogador, o lateral esquerdo cada vez mais raro no futebol mundial, mas eu acho que ele vale no máximo ali uns 6 milhões, 8 milhões de reais, só se ele tivesse, por exemplo, ano que vem, o Cruzeiro de volta à Série A, é titular absoluto do Cruzeiro, aí sim, 16, 20 milhões de reais. Mas nesse momento não acho isso, até porque, no caso, ainda de acordo com essa informação, o Cruzeiro manteria 40% dos seus direitos econômicos numa futura venda, então é um valor muito acima da média, mesma coisa de avaliar o Matheus Pereira, hoje em 25, 28 milhões de reais. O Samuel Venoso até desmentiu essa informação, e assim, o que parece é que o Boa Vista realmente procurou os representantes pra entender a situação, mas não apareceu nenhuma proposta. O Cruzeiro alega que não recebeu nenhuma procura do jogador, assim também como o Guarani. O Matheus Pereira, que é um bom jogador, 21 anos de idade, gosta bastante do atleta, nesse ano tem feito uma boa Série B estadual pelo Guarani, somando tudo, né? 25 jogos, 3 gols marcados e uma assistência. Foi bom aí que o Cruzeiro emprestou o Matheus Bidu pro Cruzeiro, tem sido titular, com bons números também, e o Cruzeiro cedeu aí o Matheus Pereira, tem jogado muito bem também pelo Guarani, assim também como o Bruno José, né? Que tem 15 jogos, um gol e uma assistência pelo time do Guarani. Então, não temos nenhuma proposta oficial aí pelo jogador, eu acho ele um bom atleta, se continuar sendo titular na Série B, não ficaria surpreso também de aparecer um time aí do futebol europeu disposto a comprar o jogador, que na temporada passada fez 36 jogos e duas assistências, 2020 foi importante na reta final da Série B, porque assumiu a titularidade nesse setor bem complicado do Cruzeiro, né? Fez 25 jogos naquele ano, um gol contra o CSA fora, além também de uma assistência. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo, discorda, e quanto que você acha que vale hoje o Matheus Pereira vivendo um bom momento lá pelo Guarani, também na Série B. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Ricardo Goulart, onde tivemos algumas informações interessantes, tanto da Band, quanto também do mercado do futebol, que inclusive é a página aí do meu amigo Jean Lucas, que eu inclusive já escrevi mais de 180 artigos pra lá também, fazei ali do Cruzeiro em 2018, também para o Chelsea, então valeu demais, um salve aí pra galera, que trouxe essa informação do Ricardo Goulart, onde o Cruzeiro realmente desistiu de vez da contratação do jogador, tá? Até tivemos algumas outras informações por parte da Band Sports, confirmando que o salário dele no Santos era próximo dos 500 a 600 mil por mês, e possivelmente o jogador não queria abrir mão desse salário dele, até porque o Cruzeiro fez uma consulta ao jogador, porém os valores assustou a diretoria do Cruzeiro pra esse retorno do atacante, que poderia sim ser o camisa 10, então deve ter pedido um valor bem próximo daquele que ele ganhava no Santos, até porque, vale lembrar, né, quando ele jogava no Palmeiras, ele ganhava quase 1 milhão e meio em 2019, foi pra China porque recebeu uma proposta de quase 3 milhões, e voltou aqui ao Brasil pensando que ele teria muito mercado, mas acabou indo para o Santos com um valor muito abaixo daquele que ele estava esperando receber, né, então não acho que o Ricardo Goulart estaria disposto a abaixar o valor dele pra jogar aqui no Cruzeiro, eu vejo que se a Raposa tivesse condições, seria no máximo uns 250 mil por mês nesse ano, e 400, 450 mil no ano que vem, então ficaria fora da realidade da Raposa. O Ricardo Goulart não vai ter muitas opções, muito também porque ele não está vivendo uma excelente fase, pelo menos conseguiu jogar com frequência, 30 partidas, 4 gols e 3 assistências, mas, assim, tem pouquíssimo mercado, né, ele só dá conta, só tem a possibilidade hoje, por já ter completado mais de 7 jogos na Série A, de jogar a Série B, tem o Cruzeiro e o Bahia, o Bahia era um dos interessados, não houve avanço até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ou também tem a possibilidade do futebol do exterior, né, a janela ali do futebol europeu abrindo, caso algum time lida de alguns outros mercados mais diferentes, por exemplo, Turquia, Grécia, que tem uma boa condição, queiram contratar o jogador ou do Oriente Médio. Mas, enfim, vamos aguardar o Ricardo Goulart aí, que também, depois dessa recusa, né, vários torcedores, inclusive eu, né, ficou revoltado com a situação, porque eu diria que era a chance mais viável e que não seria loucura imaginar o Ricardo Goulart aqui no Cruzeiro, poderia, assim, ser o único jogador a ter ganhado aquele título da... do Campeonato de 2013, 2014, ou da Copa do Brasil de 2017, 2018, a conseguir esse acesso, né, de volta à Série A aqui pelo Cruzeiro. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você achou dessa história envolvendo o Ricardo Goulart, onde será que você acha que ele deve jogar para o restante desse ano de 2022, ou se ele vai esperar até a próxima temporada para arrumar um novo time, que você deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Inclusive, no vídeo de hoje mais cedo, eu dou uma atualizada também, eu vou deixar na tela final quando eu terminar esse vídeo, sobre um jogador que está bem próximo de ser esse Campeonato. Bom, quero falar com vocês aqui também sobre o Lucas Silva e que história é essa de que o volante revelado aqui na base do Cruzeiro vai defender o Botafogo. Enfim, essa notícia que eu quero trazer aqui para vocês, porque está tendo algumas especulações de que seria um empréstimo com uma obrigação de compra por parte da equipe carioca. Ou seja, tendo um dinheiro envolvido, a Raposa, por ser o clube formador do Lucas Silva, teria um percentual dessa negociação. Bom, a FIFA que destina 5% do valor da venda do atleta para os clubes formadores, ou seja, como o Lucas Silva, antes dos seus 23 anos, só jogou pelo Cruzeiro e pelo Real Madrid, a Raposa teria um percentual interessante, eu diria que próximo dos 4%, 3,5% dessa negociação, tá? Ele que tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2023 e foi muito especulado no Botafogo praticamente nos últimos 7, 8 dias. Porém, o próprio atleta, por meio do seu Twitter, negou que tinha tratativas com o Botafogo, apesar de vários sites terem informado nessa notícia, ele, por meio do seu staff, publicou essa nota no seu Instagram e também no seu Twitter. Enfim, vamos esperar para ver como vai ficar em relação ao Lucas Silva, que lembrando, não é mais tão jovem para esperar uma venda gigantesca, ele já está aí com seus 29 anos de idade, porém, tem feito um papel bom no Grêmio nesses últimos anos, é um atleta muito regular, todas as temporadas dele sempre foram muito boas, nesse ano aí pelo Grêmio 25 jogos, 1 gol, ano passado 48 jogos, 3 gols e 3 assistências, pelo Cruzeiro ele jogou, né, de 2013, 2012 a 2014 e depois ali de 2017 até julho de 2019. Enfim, quanto que você acha aí que seria um valor justo para o Lucas Silva, que lá no site do Transfer Market, que não dá para tirar muito de valor, porque eles não entendem, não é muito especialista no futebol brasileiro em si, ele está avaliado em algo próximo ali de 6 milhões a 8 milhões de reais. E o último assunto desse vídeo que eu quero comentar aqui com vocês é sobre o Diego, jogador aí do Flamengo, que deu uma entrevista coletiva, ele já tinha anunciado no final de semana que daria uma entrevista coletiva nessa terça para falar um pouco do seu futuro, jogador que fez essa reunião às 11 horas nessa coletiva e anunciou que não vai mais jogar pelo Flamengo em 2023, vai jogar apenas agora nessa atual temporada de 2022 e quando acabar o contrato ele não vai renovar e vai deixar o clube no final da temporada. Depois disso, muitos torcedores vieram me perguntar se poderia ter a oportunidade dele pintar no Cruzeiro no ano que vem, até porque já teve, no caso, algumas interações dele com o Ronaldo nas redes sociais nesse ano, no mês passado, do Diego aí que tem uma boa relação com o Ronaldo, que eles já foram convocados para a seleção brasileira e já jogaram juntos na seleção. Então tem essa proximidade entre os dois. Porém, até o Diego mesmo desanimou qualquer torcedor aqui do futebol brasileiro, afirmando que não deve jogar em outro time do futebol brasileiro depois que sair do Flamengo, tá? Mesmo ele tendo uma identificação boa aí, por exemplo, com o Santos, principalmente, também já teve o seu nome muito especulado no São Paulo, praticamente a sua carreira toda, não deve jogar por alguma dessas duas equipes, então muito mais improvável ele defender o Cruzeiro. Onde, no caso, o jogador que já tem 37 anos de idade, não descartou também a aposentadoria, mas eu acho que ele deve continuar jogando, eu acho ele um bom jogador, tem uma linha aí para queimar. Onde um dos trechos interessantes dessa entrevista coletiva, ele falou o seguinte, abre aspas, a renovação do ano passado, nós definimos que seria o meu último ano aqui no Flamengo, e venho confirmar isso, que encerrará a minha passagem pelo Flamengo, e também não atuo mais em outro clube no futebol brasileiro, fecha aspas. Lembrando que, no caso, o Diego já teve algumas especulações do futebol do exterior, porque, se ele continuar jogando, possivelmente vai ser ou na Europa, ou, por exemplo, nos Estados Unidos. Já teve propostas interessantíssimas do Orlando City, há alguns anos atrás, e também do futebol da Grécia, e especulações do Olympiacos. Então, se ele for para a Europa, não acho que ele vai jogar numa primeira liga ali, num futebol muito técnico, né, mas eu vejo que ele poderia dar muito certo também ainda no Olympiacos, no Fernandes, na Turquia, né, Grécia, vejo que ele tem muito futebol ainda para jogar, ou nos Estados Unidos, quem sabe fazer um papel como gestor também, enfim, não descartaria essa possibilidade. Até ele falou que não descartou, né, virar treinador no futuro. Então, vai ter essas oportunidades aí o Diego, que já está com seus 37 anos de idade, e nessa atual temporada, o Meia, que tem jogado um pouco mais secuado, tem 20 partidas com dois gols marcados, um nesse último final de semana, no duelo dentro de casa, no caso, no Mané Garrincha, né, contra o Curitiba. Enfim, pelo Flamengo do ano passado, 42 jogos, 1 gol e 4 assistências. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você acha do atleta, se você acha, assim, que se ele, né, por exemplo, viesse para o Cruzeiro, poderia render bastante, ou se você também, né, igual eu, fica com um trauma ainda dos jogadores mais experientes, que causaram bastante no Cruzeiro na temporada de 2019. Também sugestões de outros nomes que possam, assim, chegar no clube, até no vídeo de hoje mais cedo, eu falo sobre o meio campista que foi especulado aqui no Cruzeiro, porém acabou indo para outro time, que time é esse, qual é esse jogador, vou lá dar uma olhada aqui nesse vídeo, além também do de ontem de noite, que eu postei aqui para vocês no canal, falando sobre alguns tópicos interessantes, sobre dois reforços que vão chegar no Cruzeiro para essa temporada. Quem serão esses jogadores? Vou deixar aqui tudo aparecendo para vocês na tela final agora. Então, vamos lá.